Como você pode, cara? Como você pode me trair? A gente é sangue do mesmo sangue. Você não podia ter roubado a minha mulher. Pô, calma aí, velho. Todo mundo sabe que somos gêmeos idênticos, cara. Por um momento ela se confundiu. Não, pera aí. Ah, boa, esse cara não tem nada a ver comigo, velho. Como é que você dá o corte assim, Rabir? Porque não tem nada a ver, cara. Como não tem nada a ver? O cara é igual a mulher. Minha voz é assim, ó. Eu quero igual a mulher. Relaxa, relaxa. Vamos lá, cara. Relaxa, cara. Eu vou me matar se eu for assim. Não, que isso? É você, é idêntico a ele. Olha só, Gui, deixa eu te falar, pô, olha. Cara, engoliu uma caixa de sapato, sério? Parabéns, foi sensacional. Sério? Tá todo mundo falando, a equipe, maquiagem, os câmeras, é uma elogia sem parar. Pô, valeu mesmo. Agora, Rabir, você não vai conseguir se fazer, Rabir. O cara tá arrebentando no papel que é você. Pô, não dá pra gravar com esse cara. Não, de verdade, cara. Eu gosto de você. Vamos fazer outra cena, outro dia, com alguém que seja mais normal. E saiba que esse cara não tá igual a mim, não tá igual. Vamos fazer papel de trouxa? Pô, que isso, velho. Relaxa aí, mano. Vamos fazer a cena. A partir de agora, você vai ser uma grande estrela aqui da nossa empresa, entendeu? Parabéns, Gui. Sério? Que sensacional você. Que alma. Eu vou vir a protagonista. Vamos lá, vamos lá. Pô, eu vou vir a protagonista então, mano. Vou pegar várias minas, velho. É, é. Nada mais natural. Essa brincadeira já passou do limite. Foda-se. Dê-me-se você, mano. Envolve a minha voz. Ah, ah. Dê-me-se você, velho. Ah, acho que vou ter que fazer mais um evento. Ah, bebida ao hotel de... Envolve a minha voz. E os príncipes chineses voltaram para dominar o mundo, que está ficando cada vez mais retardado. Ah, ah. É, pô, eu vou ver a minha voz, irmão. É, pô, eu vou ver a minha voz, irmão. Ei, eu tô falando com você. É, pô, eu vou ver a minha voz, irmão. Ah, lá. É, pô, eu vou ver a minha voz, irmão. É, pô, eu vou ver a minha voz, irmão. Uma salva de palmas, plateia. Aguinaldo, Aguinaldo Timóteo. Tudo bom, Aguinaldo? Boa noite, plateia querida. Boa noite, Luciana Maravilhosa. Beijo, menina. Tudo bom, Aguinaldo? Que prazer, olha só. Aguinaldo, você vai participar, sempre respondendo a pergunta, quem sou eu? Você é Luciana Gimenez. Acertou. Aguinaldo, acertou de primeira. Como assim? Isso é o que eu chamo de bicha burra. Tá? Nem bicha e nem desbicha. Sou apenas Aguinaldo Timóteo. Acertou tudo, sabe tudo. Que maravilha, que gênio. Excelente. Nem gênio e nem desgênio. Sou apenas Aguinaldo Timóteo. Vamos lá. Vamos lá. Terceira e última pessoa. Deixa eu ver. Não sei quem é. Não sabe? Não sei. Então vou pra outra pista. Tá muito difícil, menino. Eu ainda não peguei. Deixa eu ver. Eu não sei, menino. Não pode ser. Tá muito difícil. Tá muito difícil, hein. Tá muito difícil. Nossa, tá difícil. Ai, ai, ai. Quem será? Quem será o convidado misterioso? Eu não sei, Luciana, minha querida. Eu desisto. Eu tenho não. Eu não sei. Olhando essa fisionomia, eu não sei. Não sei o que é. Eu desisto. Agora eu desisto. Ah, não. Desiste, Aguinaldo. Eu não acredito. É o seu porteiro, Raimundo Firmino. Raimundo Firmino, o porteiro. Não ganhou o nosso jogo. O nosso convidado, o Aguinaldo Timóteo. Opa. Nem convidado e nem desconvidado. Sou apenas Aguinaldo Timóteo. Maravilha. Abafa. Abafa. É. Nada mais natural.